Olá, você está no Espaço da Tia Lu e pode me seguir também nas outras redes sociais. Hoje eu quero falar com você sobre Mateus capítulo 23, versículo 23 ao 24. Nesse texto nós vamos aprender que não devemos ensinar com hipocrisia. Os fariseus, eles viviam muito sobre a aparência, eles queriam receber elogios. E muitas vezes eles deixavam de lado o que realmente importava, que eram os mandamentos. Jesus então os chamou de hipócritas por causa dessa atitude e os comparou com dois animais considerados imundos. Muitas vezes eles olhavam para o menor pecado e deixavam o maior passar. Eles tinham uma visão errada. Precisamos prestar atenção na nossa vida para não cair na hipocrisia. Aqui eu separei algumas atitudes que podem nos ajudar. Primeiro, é preciso valorizar a mudança no nosso interior, sem se importar com quem irá ver se as nossas atitudes são boas ou ruins. Tem pessoas que fazem o bem só para que os outros vejam. E isto é hipocrisia. Entender que Deus dá valor à obediência por amor e não por aparência. Tem pessoas que deixam de fazer aquilo que tem vontade não por obediência a Deus, mas sim para que os outros não vejam. Isto também é hipocrisia. Não devemos permitir que a falsa religiosidade tome o lugar do nosso relacionamento com Deus. Nada adianta você ir todos os dias na igreja se você não busca intimidade com Deus. Como adquirimos intimidade com Deus? Através da nossa oração. Através do tempo que você se dedica para meditar na sua palavra. Então, não seja religioso, mas sim um verdadeiro filho de Deus. Que Deus te abençoe. Porque Deus te abençoe. Obrigado.